Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha que lançamento ele fez Kirikesh Vai tentar achar alguém lá na área Faz o passe por entre os zagueiros Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Gostei, gostei dessa mão enfiada por baixo Que bolaça A minha falta foi bem clara Aqui está o cartão amarelo Fiderecido Então, vamos lá Aqui está o cartão amarelo Salto e tocando cabeça Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Colocou a bola na frente. Fez um lançamento muito bom ali. Ficou na zaga. Mandou aquele passe cumprido, mas não adiantou nada. Kirikesh. Tem que abrir a jogada na esquerda. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Jogou na área. Golaço. Gol. Olha que peixinho bonito. Não tem como você ver um gol de peixinho. Que golaço. Vem, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estadado aí o primeiro golpe Olha isso aí, joga na direita que pode ficar legal Ficou na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Desmachou lá pra frente Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada Um passe rasteirinho, beleza Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente Lá, Cazé Opa, quem vai pegar essa bola aí? Olha só que lindo dança ele fez, jogadaça Essa ele tentou mandar lá pra frente Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Seria maravilhoso O sistema defensivo pisou na bola E só podem celebrar que ela não entrou Aplausos 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 Bateu pra frente Fez o passe por entre os zagueiros Gol E agora o jogo deve ganhar outra cara Posição legal, mesma linha, não havia entendimento A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de gol Gol pra dar confiança É manter o ritmo e tentar o empate Mandou de longe pra área Gostei, gostei dessa mão enfiada por baixo Ele tomou uma entrada dura e a volta está marcada Meio Fim do primeiro tempo O segundo jogo está bem mais equilibrado que o primeiro O time vai tentar segurar o resultado Porque o empate está ótimo pra ele 1 a 1 no placar Jogo equilibrado por aqui E começa a segunda etapa Tá certo, tá certo pelo chão que ficou na defesa E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Opa, que beleza Devolvou e perdeu Se bobear até o final do jogo Ele ainda vai estar pensando nesse lance Ele parou, pensou, não finalizou E perdeu uma grande chance Ele vai precisar spit 코가 state Ele vai virar É uma grande chance Ele vai virar Ele vai virar Olha que velocidade tem esse contra-ataque Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber Ele chegou muito bem na bola O juizão olhou e falou Segue o jogo Que maravilha de jogada está acontecendo ali Meteu o pico na ela, o goleiro A solidez defensiva está nos números aqui hoje É, Milton, mas você precisa estar atento Porque você pode gerar novos problemas Seguindo tanto assim Como quais, hein, Mauro? Ah, Milton, chute de meia distância, de longa distância É tiro de meta, fica tudo dentro da área Às vezes o goleiro nem vê a bola Então se atrai o adversário, é sempre o perigo Tem que marcar um pouquinho mais à frente Veio Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa Olha a chance, ele pode marcar Pode ir com tudo, tá valendo Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora Pra quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial Jogou pra frente A bola era pra ele Olha só, tinha uma que ele mandou pra área Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein Tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance? O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Gostei, gostei, gostei dessa punha enfiada por baixo Chegou pesado e fez falta Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo Belíssima bola pro alto Essa é perigosa Uma defesa espetacular Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Um lançamento cumprido Do lado do campo Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Outro ataque precioso Os caras jogaram Fez o passe por entre os zagueiros Sensacional passe Vem coisa boa por aí Opa, quem não pegou essa bola aí? Que bolaça Um passe rasteirinho, beleza Quase em cima da linha Será uma falta bem perigosa O juiz não teve nenhuma dúvida em marcar esse pênalti O cartão amarelo ficou até barato Ele poderia ter sido vermelho Um pouquinho mais de tranquilidade Menos violência E ter evitado uma falta tão perigosa como essa No finalzinho da partida Ele consegue virar o placar Ele não sentiu a pressão Fez o gol fácil, fácil E esperou o goleiro cair para jogar do outro lado Kirikesh Kirikesh Foi bem na defesa Foi muito bem Pode ser uma boa escavada por aqui Tá certo Tá só pelo chão E ficou na defesa Vai mandar uma paulada dali Não pode bobear a defesa Com aumento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Tomou a bola na hora certa Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Opa, quem vai pegar essa bola aí? O juiz ouviu para o relógio e encerra a partida A equipe perdeu a batalha de hoje Mas com a vitória no jogo de ida Leva melhor na soma dos placares e avança O primeiro jogo foi de um jeito Mas este aqui, hein, tá bem diferente Por enquanto o empate vai dando a classificação pra eles E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto